Música Essa é pra dançar em casa Eu só sei que o papo é bem louco Se o jogo começou eu tô aqui de novo Não vem pagar que tá no teu papo é reto Seja mais honesto que me faz o peito Reza! O que você quer? Reusa! O que você quer? Mas tu tá brincando pra bolar no pé Vamos virar o jogo do que nós é O novo jogo começou Aquele que você tenta interromper Esse tom evoluciona o papel Junto com o Mac Na mão Seguindo em frente na verdade Eu trago novas influências Histórias de vida Juízo acabado E eu não sou perdido a ser bababá Sem discutir Se já confio aqui Tô aqui no Engenho do Quiroba E no Enemim Não tente odiar o som Banda se liga na fita Lá rosa comanda A nova raça veio pra causar Avalando a estrutura da cultura popular Se já tá gostando Eu tava só começando Se não te gravou Chega aí Tenta me pegar Não sai em tensa Não tá me deixando Eu subo pro jogo Vou com tudo no jogo Pra ganhar! Cinco manos na contrapazida Só na resposta em paz Discutindo a vida Mas pode chegar É a nova banca na área Pode ser da perfeita Me diz agora que o otário tá rindo É porque invejoso do caralho Não tô te enganando O que eu posso cumprir Não me prevalece tempo Sem pra querer de ficar embora Pra tentar me derrumbar Todo dia eles treinam e não vão Os arrombados morrem inveja Pega comédia Só na mão E no fundo Vem se acompanhar Minha banha Moixão O chão não abenço Que é filho do bem Eu tô na dor Por um bruxo Tá perto pra proteção Tá por fechar Duritinha aberta Cinco manos na contrapazida Só na resposta em paz Discutindo a vida Mas pode chegar Que a gente é do bem É a nova banca na área Pode chegar também Eu só sei que o papo é bem louco Se eu olho com o pessoal Canto rock louco Em meio do logo Arrindo é uma chata coco Se você achar que eu tô trochando o forco Liberdade choca E sei que pra vocês Eu não possuo de monstro Então olha só pro morrendo otário Vai pra casa do caralho Ei Zé Esse cara é mó cruxa Ei Zé Vai ficar brinquendo com a bola no pé Vai virar Zé Alô Brasil La Raza é o novo som Que chegou pra você Chegou pra você Chegou pra você Salve e salve E aí galera Nós somos o La Raza O conteúdo que vocês acabaram de assistir Estará disponível em breve no YouTube Em todas as plataformas digitais Acessem o Fortaleza Vamos juntos La Raza É nóis E aí